Fala meu povo do Big Tweet Brasil, não sei que número é eu, coisa mais. Eu sei, mas não vou falar, senão não fica engraçado. Primeiro quero agradecer a vocês por passarem no canal do Gori. Deixa like, deixa comentário, principalmente vocês que estão no jogo, vocês veem o vídeo, vocês comentam, né? É, inclusive quem veio aqui hoje foi o gerente do nosso canal. Ele falou assim, eu quero saber o que está acontecendo, Gori, por que essas pessoas veem os vídeos, fazem a prova e não deixam um comentário no seu vídeo? Ele falou assim também, eu quero saber como é que é esse negócio, você está fazendo vídeo para outras coisas aí sem ser para o canal? Eu não, fica sossegado, eu já conversei com ele, ele já está sabendo tudo, né? Ele já está ligado que o negócio é legal e tudo problema, não tem problema. Então, esse é o gerente do nosso canal, por quem não conhece, fala lá oi. Oi galera, tudo bem? Não pode falar galera, verdade, eu que criei a regra e estou falando galera. Então não pode falar galera, tudo bem. A prova de hoje é o seguinte. Você vai precisar de cinco embalagens de detergente, lava-louça, cheias, vai, tá? Eu não peguei cheia de coisa, de produto, porque vocês sabem que a coisa está coisada, então eu não tinha produto, eu não coisei. Cinco balões infláveis, é inflável que fala? É inflável que fala. Então cinco bexigas, vai aí, cinco bexigas, vamos falar cinco bexigas, porque senão vai coisar. E uma agulha, agulha de furar a gente, de furar a bumbum de neném, não, não é de furar a bumbum, é de costurar, tá? Então, o gerente, você fica ali vendo, ele é diretor do canal, ele fica ali sempre vendo os vídeos do Gora. Os vídeos que não saem assim muito bom é que ele não vem, que ele não aparece. Deixa eu ver se está saindo bem. Está saindo, saindo bem, saindo bem. Então nós vamos precisar de cinco bexigas. Eu peguei amarela, porque a minha amarela é a minha cor favorita, tá? E também daqui a pouco, estamos gravando esse vídeo no mês de outubro, de outubro não, de agosto, e outubro é o mês do setembro amarelo, mês de prevenção contra o suicídio, tá? Tem um CVV, um monte de lugares, você procura na internet CVV, você precisa trocar ideias, conversa com os caras, tá? Pegamos uma bexiga amarela, cadê? Agulha. Eu sempre sonhei em fazer isso daqui, ó. Ah, consegui fazer. Isso aqui é uma agulha. Agulha tá certa assim, tá? Uma agulha, vamos ver se vai focar. Focou? Agulha. Ai! E nós usamos a embalagem de detergente Minuano. Esse Minuano aqui é fresh. Não, o Minuano não está apagando nada para nós. Você está vendo que ele está coisado verde, mas eu vou fazer assim então. Fazer assim. Estamos usando a embalagem de Minuano. Nós usamos a embalagem do Minuano fresh e usamos a embalagem do Minuano... O quê? Neutra, tá? Aqui está escrito que no site Proteste é o melhor, o melhor do Proteste. O melhor detergente que tem. Você fica comprando IP, você fica comprando essas outras marcas aí. Tudo mais caro. O Minuano é mais barato. Tem outros mais baratos, mas não presta. O Minuano é bom. O Minuano não está pagando nada para nós fazer. Mas vai que alguém do Minuano veio e falou... Vamos pegar aquele cara e fazer uma propaganda para nós. Mas isso o quê? Então, cinco, viu? Eu estou mostrando duas aqui, mas são cinco. E esses vídeos geralmente são para demonstrar para vocês como a prova é realizada. Tá bom? Então, o meu tempo, tá? Eu não tenho problema. Vocês estão vendo que está ficando claro e escuro, claro e escuro aqui, porque é um negócio complicado. Escolham bem suas bexigas, hein? Vocês vão ver no vídeo que teve uma hora que deu trabalho para eu encher a bexiga, porque o pescocinho dela era pequeno. Então, eu enchi e ela escapava da boca. Então, presta atenção nisso, tá? Pega uma agulha amolada. Agora vamos explicar a prova. Então, você vai precisar de cinco bexigas, cinco embalagens de detergente e uma agulha. Você vai pôr os... No meu caso, no meu vídeo, ficou coisado porque a mesa é pequena. Então, não coube tudo. Mas você vai pôr um enfileirado, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Os detergentes. Aí você vai pegar... A prova vai começar quando? Você vai fazer um, dois, três e começar a encher a primeira bexiga. Você enche ela, põe na boca. Aí você vai ver no vídeo aí, tá? A minha demorou, deu uns problemas, mas eu só para mostrar para vocês como é realizada a prova, tá? Meu tempo, independentemente de qualquer coisa. E eu usei minuando. Se eu usei minuando, vai que dá sorte para vocês. Você ganha na prova. Vem aqui, deve ter gerente do canal. O gerente falou assim que eu falei demais já no vídeo. Então, nós vamos para a demonstração. E daqui a pouco a gente volta. Ok, ok, ok. Fofo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.